Olá pessoal, Minas Rural do Anoário, no programa de hoje você vai com a gente numa visita na fazenda do Japa, em Coronel Xavier Chaves, onde é produzido o melhor queijo Minas artesanal do estado em 2021. Você também vai conhecer a senhora Natalina, de Olaria, na Serra da Mantiqueira, uma bela história de superação de quem saiu da situação de pobreza para a assistência técnica e extensão rural. Na dica técnica vamos falar sobre o manejo do mato para adubação na cafeicultura. E na receita tem sorvete real feito com compota de jabuticada. O queijo Jacuba, produzido por Maria Tereza Viana Boari, do município de Coronel Xavier Chaves, na região do Campo das Vertentes, foi o vencedor do 13º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal desse ano, que é promovido pela Imater. O melhor queijo Minas Artesanal do estado de 2021, segundo os jurados do concurso, se destacou pelo aroma agradável, pelo sabor adocicado, além de uma excelente textura. Nossa equipe de reportagem visitou a fazenda do Japa para conhecer os segredos da ciguaria. Logo cedo chegamos à fazenda do Japa, para conhecer a queijaria Jacuba, do casal Tereza e Edmar, que fica em Coronel Xavier Chaves, no Campo das Vertentes. Juntos, eles conduzem o plantel de vacas Jersey, nessa área que foi, ao longo de cinco anos, sendo recuperada para receber os animais. A Imater esteve presente nessa jornada com o casal desde a concepção da ideia. Fabricar queijo é um projeto de aposentadoria deles. O trabalho de assistência técnica que iniciou de uma base praticamente zerada. Com a aquisição do imóvel, eles nos procuraram pedindo assistência técnica. E mediante a assistência técnica foi realizado um diagnóstico e um levantamento do perfil da família, no caso da Tereza e do Edmar. E nós identificamos um potencial muito grande para a produção do queijo Minas artesanal, aliado ao tamanho da propriedade. E através da exploração leiteira oriunda do gado, Jersey, que foi um casamento perfeito para a exploração de leite e, consequentemente, para a produção do queijo Minas artesanal. Boas práticas de higiene e qualidade do leite devem estar presentes no dia a dia do produtor. E essa é a receita da Tereza, aqui de Campo das Vertentes, para fazer um queijo vencedor. Como vieram da iniciativa privada, tiveram que aprender na raça todos os caminhos para chegar a um produto de qualidade. Nessa temporada de cinco anos, teve algum desafio que o casal enfrentou? Todos. Desde a recuperação de pastagens degradadas, a construção das instalações, porque não existia nenhuma infraestrutura na propriedade. Então foi um trabalho de recuperação das pastagens, a recuperação da atividade rural nesse imóvel. Dentro da queijaria, o processo de fabricação é iniciado logo cedo, depois da ordenha. São 13 vacas em lactação, sendo que cerca de 14 queijos são produzidos por dia. Eles possuem o selo arte, que permite a venda do produto para todo o Brasil. Contudo, o diferencial agora é que o queijo Jacuba carrega sua primeira medalha de ouro, obtida na 13ª edição do concurso estadual do queijo Minas artesanal. Um corpo de 35 jurados avaliou que o queijo, que é produzido a partir de leite de vaca cru, se destacou por seu aroma, sabor adocicado e excelente textura. Eles mal acreditaram que foram campeões, visto que nunca haviam participado de um concurso semelhante. E a Tereza achou que seu queijo estava feio e fora do padrão. Na verdade, a gente não tem histórico de zona rural. Então, para a gente foi muito sofrido reaprender, depois de aposentado, tudo do zero. Eu não entendo de zootecnia, não entendo de veterinária, não entendo de agronomia, não entendo de nada. Só que a gente está estudando. Então, foi muito decepcionante cada tentativa você perder animais. Nós perdemos animais por incompetência, né? Então, isso é muito triste. E aí, ficava meio frustrante, acho que não é isso que eu vou fazer mais não. Eu acho que eu estou atrapalhando o mundo, né? Com as minhas brincadeiras. E aí, devagar, a gente começou a se cercar de profissionais muito competentes. A vida foi pôno na nossa vida. Muito bacana. E aí, a gente conseguiu ir devagar entendendo essas falhas e se juntando a profissionais para corrigir a nossa deficiência. O fato é que no último 6 de outubro, a família se sagrou campeã da premiação, que reuniu 132 queijos das oito regiões caracterizadas como produtoras do queijo Minas artesanal. Serra do Salitre, Araxá, Ibitipoca, Serro, Canastra, Cerrado, Campo das Vertentes e Triângulo Mineiro. Qual o segredo, depois de passar por tantas dificuldades, para produzir um queijo campeão? A gente tenta registrar para que a gente consiga reproduzir esse queijo e ir acertando as arestas. Até chegar no queijo, que é o queijo que a gente quer. E a gente procura o queijo que a gente quer, sabe? Espero que seja o queijo que todo mundo queira, porque a gente está no queijo que a gente quer. O concurso estadual do queijo Minas artesanal é promovido pelo governo do estado, por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado de Minas Gerais, a EMATER, que é vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o objetivo é estimular a produção de queijos de qualidade e promover a divulgação entre consumidores e incentivar a legalização das queijarias. A gente faz um intervalo rapidinho agora mais que comigo, porque no próximo bloco vamos juntos para a olaria na Serra da Mantiqueira, para conhecer a história da senhora Natalina, que superou a pobreza com assistência técnica e extensão rural. É no minutinho. Seguimos agora para a olaria na Serra da Mantiqueira, para conhecer a senhora Natalina, uma bela história de superação de quem saiu da situação de pobreza para a avicultora, com suporte da EMATER. Mais um exemplo de que o trabalho de assistência técnica e extensão rural tem potencial para modificar vidas. Levantar cedo para vender os próprios produtos na feira, cuidar das galinhas e das hortinhas de verduras, é uma atividade que Natalina não imaginava fazer há quatro anos atrás. A produtora e a família levavam uma vida bem simples na propriedade de dois hectares em Olaria, município da Serra da Mantiqueira. A renda era apenas de programas assistenciais e de alguns bicos que o marido de Natalina fazia. Mas tudo mudou após receber uma visita. A extensionista de bem-estar social da EMATER, Dalva, conta que quando foi realizar o diagnóstico à família para o programa Brasil Sem Miséria, ele só tinha uma pequena lavoura de oleiricultura. Mas, a partir do momento que foram contemplados com o programa, a vida deles só melhorou. Hoje, Natalina comercializa as verduras e os ovos, que já estão certificados pelo CIM, na Feira de Agricultura Familiar do município. Ovo, verdura, frango, caipira e ovo caipira também. Na feira, se for lê para vender, paga luz, ir ao TIN lá, paga luz, compra comida, coisa que me faz nesse lugar para a gente ir, tudo. E sobe direito para a gente ir. E com a barração para os galinhas, sobe direito para a gente ir. O programa Brasil Sem Miséria é um programa do governo federal, uma política pública, que é EMATER em planta, e que consiste na aplicação de um recurso de R$ 2.400,00 para um projeto produtivo que a família escolhe. No caso aqui da Natalina, ela escolheu o projeto produtivo da criação de galinhas, poedeiras e frangos. Wagner, o filho mais velho, ajuda a mãe na lida com as galinhas e na venda dos produtos. E também é responsável pela ovoscopia. Ele relembra com orgulho como tudo começou. Nós começamos com 15 galinhas, agora nós estamos com 60 galinhas. As ações de assistência social são importantes para que famílias consigam melhorar de vida, conforme explica o prefeito de Olaria. Nós conseguimos, foi contemplado pelo programa Sem Miséria, aqui no nosso município. Hoje, o resultado desse programa, o trabalho da EMATER, estamos aqui do nosso lado, a senhora Natalina, que é uma das pessoas que foi contemplada. Ter os ovos certificados pelo SIM também foi muito importante para a Natalina. Os ovos são, faz parte do PNAE, merenda escolar no município. É de grande importância termos o SIM no município. Devido ao sucesso do programa, ela, aumentando a produção, ela começou a fornecer para a Feira Livre e para o PNAE, que é a alimentação escolar. Natalina e a família moraram durante 21 anos nessa humilde residência, mas hoje, além de ter melhorado a renda com o auxílio do programa Brasil Sem Miséria, ela também foi beneficiada com o programa de assistência social e construiu a nova residência. Olha lá embaixo, lá que eu criei a minha família, tudo lá. Desde que tudo, eu comecei a estar com a minha família, eu criei lá, sofri, passei trabalho, e rápido também, sofri de começo do fim. Desde que eu tenho três, quatro anos, quatro anos, eu comecei a mexer com essas coisas aí. Desde que eu tenho essa casa aqui, desde que depois, eles lá me ajudaram, a família tudo me ajudou, eu estou alegre e a saúde tudo aqui na minha casinha. Não foi só na área financeira que Natalina deu a volta por cima, mas também na pessoal. Bom, quando a gente chegou aqui para fazer o diagnóstico do programa Brasil Sem Miséria, a Natalina era uma pessoa mais tímida, até com certa dificuldade para falar. Ela começou a feira com poucas verduras, aí ela foi para o Divino, e ela agora, ela era tímida, agora ela é uma menina alegre, contente, trabalhadeira. Wagner conta que ama o que faz, e por isso está sempre se atualizando sobre o assunto, por meio de cursos e também por pesquisas na internet. Ele está bem otimista em relação ao futuro, assim como Natalina. Chegaram as duas mil galinhas, e meus primos queriam tirar eu daqui, para me levar lá para o Juiz de Fora, trabalhar junto com eles. Só que eu falei, não, minha vida é aqui. Tem um carro para frente, me ajudava, tem um carro para me levar, se for para me vender na feira, dentro da cidade, dentro do país. A gente faz um giro agora pelos eventos que estão no calendário agropecuário. Confere aí. No dia 11 de novembro, tem dia de campo, a Teg Café Mais Forte, no campo experimental da Epamig em patrocínio, na região do Alto Paranaíba. A partir das oito horas da manhã, o evento é promovido pelo Programa de Assistência Técnica Gerencial, a Teg do Sistema Faeng, Senar e Nais, e pela Epamig. Mais informações e inscrições no Escritório Regional do Senar, em Patos de Minas, 34 38 21 81 17. No campo experimental da Epamig, também patrocínio, 34 38 31 95 45, e ainda no Sindicato Rural de Patrocínio, 34 38 31 34 45. Entre os dias 10 e 12 de novembro de 2021, o Expo Minas, em Belo Horizonte, recebe a SIC, a Semana Internacional do Café. A SIC é uma das maiores feiras do mundo e o grande encontro de profissionais que tem o objetivo de conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios. Informações pelo site semanainternacionaldocafé.com.br E depois de quase dois anos longe do público, de forma presencial, a Prefeitura de Sabará realiza, entre os dias 12 de novembro e 12 de dezembro de 2021, o seu tradicional Festival de Abuticaba. Nesse ano, durante todo um mês, o público vai poder participar do maior evento gastronômico da cidade no Centro Administrativo Hélio Geraldo de Aquino e em diversos locais pelo município, respeitando, claro, os protocolos de segurança contra a Covid-19. Mais informações pelo site festivaldajabuticabasabará.com.br E a gente faz um intervalo rapidinho agora, mas voltamos em instantes com dica técnica sobre cafeicultura e receita de sorvete real com compota de jabuticaba. Não vai perder, é no minutinho. E estamos de volta com dica técnica. Hoje vamos falar sobre o aproveitamento da matéria orgânica, o mato, na adubação dos pés de café, especialmente quando é adotado o sistema de safra zero. Nesse sistema, é feita uma poda cíclica do cafeiro, realizando o esqueletamento, seguido de decote no ano de produção. E esse aproveitamento das aparas, da poda e do mato, proporciona uma melhor adubação nas lavouras. Confere aí. A dica técnica de hoje, hoje a gente vai mostrar o manejo do mato na safra zero, certo? Da matéria orgânica, aproveitando totalmente. A safra zero, ela consiste em esqueletamento da lavoura, buscando zerar a produção dela neste ano, certo? Então, isso daqui, a gente, com isso, diminui a mão de obra, otimiza os maquinários e a gente força a produção concentrada num ano agrícola. Então, esse talhão da fazenda, a gente está trabalhando com safra zero e na fazenda total, a gente trabalha com 50% dos talhões esqueletados, 50% dele em produção. A vantagem disso é a melhor utilização da estrutura no pós-colheta, dos tratores, diminuição de custo em colheta e busca de altas produções. Esse talhão aqui, ele foi esqueletado agora no início de agosto, aonde que se tirou toda a ramada lateral, que foi a ramada produtiva. E essa ramada produtiva foi jogada ao chão, aonde foi trinchada, certo? A intenção nossa aqui é o reaproveitamento dessa matéria orgânica, certo? Aonde que, com a trincha, a gente pica ela e retorna ela para a linha fazendo a adubação. Aqui a gente pode notar a ciclagem dos nutrientes com as folhas e a matéria orgânica aqui, certo? A gente pode ver que aqui estava um chão muito mais úmido, muito mais com matéria orgânica. Isso aqui melhora muito a adubação, o aproveitamento da adubação, o crescimento dessas raízes que foram mortas com esqueletamento. Quando a gente esqueleta, 80% das raízes, elas morrem. E depois há o crescimento de novo. Então, essa matéria orgânica, ela ajuda muito esse crescimento e desenvolvimento da raiz. Interessante focar que no centro da rua há mais nutrientes que na área de extração da planta, certo? Então, essa chegada de matéria orgânica do centro da rua para a linha da planta, a gente também está trazendo os nutrientes que o mato retirou do solo e está jogando ela para as raízes serem absorvidas da planta do cafeiro. Isso daí a gente economiza bastante com a parte de nutrição durante todo o ano. Esse daqui já é um talhão que está em produção. Ele foi zerado há dois anos, certo? E agora a gente pode ver o potencial produtivo desse café. Então, ele está totalmente com ramadas novas, certo? E a busca da gente aqui é 90 sacos por hectare, certo? Então, a gente consegue enxergar que esse tratamento de matéria orgânica cobre totalmente o café. Essa matéria orgânica já está aqui há dois anos sem mexer, certo? Só acumulando. Então, com isso, a gente consegue ver esse cobrimento. Olha, esse daqui é o mato do meio da rua que vem abafando o mato e a gente consegue enxergar aqui essa matéria orgânica aqui já bem decomposta, certo? Muito fina, já com a umidade elevada. Então, a ciclagem dos nutrientes aqui dentro foi fantástica, certo? E a matéria orgânica, na análise do solo, a gente observa um crescimento muito expressivo ano a ano. E essa lavoura, quando ela chegar a ponto de colheta, a gente vai fazer a retirada dessa matéria orgânica para o centro da rua, para o café que cair no solo, cair no limpo e a gente manter a qualidade desse café da varreção, certo? Após a colheta dessa lavoura, desse talhão, a gente vai fazer, novamente, a chegada desse cisco para debaixo do pé, certo? E depois dessa chegada do café, a gente entra esqueletando ela novamente e ela entrando na safra zero. Essa matéria que vai sair do esqueletamento vai para o centro, aonde vai ser picada com trincha e, novamente, a gente retorna ao processo de aproveitamento da matéria orgânica. E qualquer dúvida, procure o escritório da EMATER para mais informações. Vamos de receita? Hoje tem no prato sorvete real com compota de jabuticaba. Aliás, delícias que você vai poder conferir lá no Festival da Jabuticaba de Sabará. Anota aí os ingredientes. Hoje, o Minas Rural veio a Sabará, conhecida como a terra da jabuticaba, uma cidade histórica com muitas histórias para contar. Eu estou aqui com a Maria da Conceição Martins, que é conhecida como Niguinha. E a Niguinha vai preparar para a gente hoje uma receita conhecida como sorvete real, não é isso? Isso, é sorvete. Vamos aos ingredientes? 240 gramas de compota de jabuticaba, 200 gramas de creme de leite, licor de jabuticaba a gosto, 350 gramas de sorvete de creme, castanha triturada e castanha inteira a gosto. O primeiro passo da nossa receita, antes vou falar um pouquinho desse nome, porque eu sou produtora de derivados da jabuticaba, de Sabará, e meu nome é um pouco real, assim. Então, eu dei o nome para essa nossa receita de sorvete real. É um sorvete de jabuticaba feito em qualquer casa. Primeiro, nós vamos colocar um pouquinho de jabuticaba para marinar com o licor de jabuticaba também. Agora eu vou colocar um pouquinho de compota de jabuticaba para ela ir marinando enquanto a gente bate o sorvete. Então, nós vamos começar a bater o sorvete. Vamos colocar uma caixa de creme de leite. Agora nós vamos colocar o sorvete. Nós vamos colocar metade do pote. Nós vamos tampar, né? E dar uma batida para começar a mistura. Com o líquido de ficador ligado, nós vamos colocar a compota aos poucos. Depois de bem batido, nós vamos colocar nas taças. Agora nós vamos finalizar a nossa taça real com um pouquinho de castanha triturada. Algumas inteirinhas, né? Para dar uma decoração. E para finalizar, mais um pouquinho de licor. Está pronto a nossa taça de sorvete real. Espero que vocês gostem. O Minas Gerais está acabando, mas a gente continua em contato a semana inteirinha pelo www.emater.mg.gov.br. Você ainda pode mandar suas sugestões de matérias, de dica técnica, receita, pelo e-mail comunicacão.emater.mg.gov.br ou ainda minasgerais.mater.mg.gov.br. Para rever o programa, a hora que você quiser, é só procurar pela gente também lá no canal do YouTube. Se gostar do conteúdo, faz a gentileza. Se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos, deixe um comentário para a gente saber o que vocês estão achando. assim a gente consegue produzir o programa em conexão, sempre da melhor forma para atender vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho